Eu vou trazer um tweet que, aliás, você achou que acabou de subir. Indicado para a presidência do IBGE, Márcio Postman fez agora uma publicação nas redes sociais. Ele publicou a capa de um livro chamado O Professor é o Inimigo, com o subtítulo Uma análise sobre a perseguição ao docente no Brasil. Junto dessa imagem, ele escreveu, e vale ressaltar, volta aí só um pouquinho, Cláudio, que o livro tem o alvo, a figurinha ali do alvo. E junto com essa imagem, ele escreveu, interessante abordagem de como opera a coalizão neoconservadora. Fecha aspas. Postman é professor de economia e economista pela Unicamp. Vou voltar com a Tainá. Tainá, ele está claramente, deixa eu chegar aqui na tela, ele está claramente fazendo uma referência nada velada ao que ele acha que está sendo uma campanha contra a indicação dele e está dizendo que, olha, estão atacando o professor porque foi indicado para o IBGE. E aí, eu acho que a gente precisa ponderar algumas coisas, porque assim, as críticas que estão sendo feitas por figuras do porte de um Edmar Baixa, conversei com ele mais cedo, depois a gente traz a reportagem que estão sendo feitas a Márcio Postman, elas não são baseadas em especulações, são baseadas em fatos durante a presidência dele à frente do IPEA. Vou trazer um, por exemplo, Márcio Postman, ele afasta um dos grandes especialistas em produtividade do IPEA, o Regis Bonelli. Regis Bonelli é uma das referências em produtividade, depois ele, só que ele não compartilhava das mesmas ideias do Postman. O Postman tinha uma tese ali de que há, quanto mais horas, quanto menos horas você trabalha, mais aumento da produtividade, era uma tese ali complicada, que não batia com as ideias do Regis, e o Regis sai ali do IPEA, ele se abriga ali na FGV, ele já faleceu, e hoje a FGV dá o nome do seu centro de estudos de produtividade a Regis Bonelli. Márcio Postman fez críticas ao PIX, como a gente já mostrou aqui, chamou o PIX de uma ferramenta ali neoliberal. Então, as críticas que se faz à gestão de Márcio Postman à frente do IPEA são críticas baseadas nas ações que ele tomou de afastar pesquisadores que não estavam alinhados a ele. O IPEA, que sempre foi uma casa muito plural, independente do presidente que está à frente dele, porque é importante isso, essa diversidade de pensamento. E as teorias que ele traz sobre juros, tem uma outra aqui, daqui a pouco eu encontro, onde ele questiona o funcionamento da política monetária, do qual muita gente não compartilha. Então, ele faz essa, ele está fazendo essa vitimização e tentando ali se defender das críticas, que na verdade são críticas muito completas, muito concretas. Que análise que você faz, Tainá, dessa manifestação dele? E o cenário não está nada bom, né, Raquel? Embora a gente esteja assistindo a um esforço do governo, da própria Simone Tebet, de via público para falar que tudo bem, vamos conversar, a decisão do presidente tem que acatar, o cenário não está nada bom nos bastidores. Porque há uma diferença, há um abismo ideológico gigantesco entre os dois, há uma diferença de pensamento e há um receio absurdo, não por menos a gente ouviu as críticas vindas do entorno da Simone Tebet, com a chegada do Márcio Postma e o que ele trará de alteração nessa composição que é indo muito bem, né? Nessas relações que, embora diferentes, é assim que eu estou assistindo, pelo menos, na composição Haddad, Tebet, nas diferenças que estão, de alguma forma, achando um jeito de sobreviver e de compactuar, e aí chega uma pessoa que não é, que é avessa a essas duas vertentes, né? Que talvez o receio seja de um desequilíbrio nessa composição que está dando certo. E mais, né, Raquel? Não apenas isso, não apenas pela diferença de pensamento, porque é importante também a gente ouvir outros pontos, né, de vista, trazer outras ideias mesmo para dentro do governo e, além disso, é um pensamento, com todas as críticas que existem, eu vejo, é um pensamento que representa uma ala importante do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente da República, por isso que ele chancela essa escolha. Mas, digo novamente, se a gente observar tudo o que aconteceu, a forma como aconteceu, o cenário não está bom. Embora a gente, hoje eu tenha ouvido de dois parlamentares, imagina, zero problema, ele é super tranquilo. A gente está vendo, ele está reagindo, é natural, mas ele está super incomodado, né, com as críticas, com a artilharia que foi apontada para ele publicamente, a fim de travar a nomeação dele no IBGE. É, agora, o que virá da conversa de Márcio Poshman, de Simone Tebbit, ela diz que pretende ainda sentar para conversar, para entender, para ter um olhar técnico sobre ele e nada mais, é o que vai ditar como é que os dois vão azeitar essa relação, Raquel. Eu estou curiosa para isso, mas agora, neste momento, enquanto essa relação sobrevive de rumores, a gente vê que ela não está nada bem, eles não estão se encaixando. Então, a ministra, acho que ela até faz uma referência, ela diz que não vai pré-julgá-lo, que ela também é professora. Eu acho que ela, pelo caráter dela, pelo perfil conciliador, Haddad também, eles vão tentar conciliar isso daí. A questão vai ser a desconfiança do meio acadêmico, dos economistas e da própria equipe da ministra Simone Tebbit, que não ficou satisfeita com a forma com que a própria Simone Tebbit conduziu isso, Tainá. Porque a apuração que eu tenho é que ela não discutiu isso dentro da sua equipe. Como eu contei, para quem estava nos acompanhando, a equipe faz uma lista de nomes, depois que o nome do ex-presidente do IBGE é vetado pela Casa Civil por ter a pecha de bolsonarista, apenas por ter atuado no governo Jair Bolsonaro, porque um demógrafo de bolsonarista não tinha nada. Eles fazem a lista para a equipe da Simone Tebbit, a equipe da Simone Tebbit faz a lista para ela e ela não leva. E depois que tem os rumores, a equipe reclama de que a ministra não discute isso com a equipe, não divide com a equipe. Então, eu acho que o atrito vai ser menos no topo e mais embaixo. E sobre a reação do meio acadêmico, dos economistas, economistas que apoiaram Simone Tebbit, Tainá.